A justiça ouviu hoje mais quatro testemunhas do caso Sotero, delegado acusado de matar um advogado e ferir outras três pessoas em uma casa de shows da capital. O crime aconteceu no ano passado. Foi na primeira vara do tribunal do júri. A audiência de instrução durou mais de três horas. O delegado Gustavo Sotero pôde acompanhar os depoimentos. Na saída, ele preferiu não falar. Delegado, você tem alguma coisa a dizer nesse ponto? Vai ser ouvido. Gustavo Sotero é acusado de matar o advogado Wilson Justo Filho e ferir outras três pessoas em novembro do ano passado em uma casa noturna de Manaus. A viúva do advogado, Fabíola Oliveira, foi ouvida na primeira audiência. Ela também ficou ferida naquela noite. Ao todo, são 13 testemunhas entre defesa e acusação. Foram ouvidas hoje quatro testemunhas. Um policial militar que atendeu a ocorrência, dois seguranças da casa noturna e uma pessoa que ajudou a socorrer dois feridos. Amanhã serão ouvidos delegados e escrivães que atenderam o caso. O réu também deve ser ouvido nesta quarta-feira. Gustavo Sotero vai se autodefender. Ele vai ser interrogado. Esse é o momento alto dessa primeira fase. Então, todas as circunstâncias, todas as dúvidas, todas as apurações pendentes, elas serão esclarecidas amanhã por ocasião do interrogatório. Ele não saiu para buscar esse resultado. Ele não buscou esse resultado. Infelizmente, isso ocorreu. Ninguém queria que isso tivesse ocorrido. Se todos os depoimentos que ainda restam forem colhidos amanhã, a Justiça Estadual deve então decidir se o delegado Gustavo Sotero vai ou não a jude popular pelo assassinato do advogado. Os promotores do caso preferiram não falar sobre a acusação que pesa sobre o delegado. Representantes da OAB e do Sindicato dos Policiais Civis também estiveram nessa audiência. Sotero continua preso na carceragem do Grupo Fera, que fica na Delegacia Geral. E a Delegacia do Consumidor, também a Agência de Defesa Animal e Florestal, apreenderam mais de 5 toneladas de carne estragada que seriam vendidas em pequenos comércios. Foi hoje à tarde, em Flores, na zona centro-sul da capital. A carne estava guardada nesta casa. Ela era usada como depósito. É onde eles embalavam para vender em pequenos comércios da redondeza. Tudo estava estragado e com muitas moscas. As carnes eram guardadas nessas caixas sem nenhuma higiene. Um risco para os consumidores. Segundo informações da polícia, foi através de denúncias do Forte Odor na rua que a Delegacia do Consumidor conseguiu chegar até o local. O estabelecimento tinha diversas câmeras para burlar a fiscalização. Tudo para dificultar o trabalho da polícia. Cerca de oito funcionários trabalhavam no local. O responsável, identificado como Alain Marcel Ferreira, de 28 anos, foi preso e outras duas pessoas detidas para prestar esclarecimentos. As carnes eram preparadas, embaladas e tinham datas de validades adulteradas. Certamente a carne era comprado com valor menor, era lavada, era amaciada e posteriormente lacrada com nova data de validade, apesar de estar vencida, para revenda para os mercados pequenos dos bairros. O material foi apreendido e descartado no lixão. Já o responsável foi autuado e mutado, além de ser indiciado pelo crime contra a relação de consumo. Agora a gente muda de assunto para falar de coisa boa. Um projeto pode ajudar e muito a vida dos ribeirinhos aqui na região. Universitários da UFAM criaram uma prancha sustentável que pode servir de meio de transporte, além de proporcionar lazer. Ela foi fabricada com garrafas plásticas que iriam parar no lixo e por que não no rio, né? Nos rios e igarapés de Manaus, esta cena ainda é frequente, mas o que contamina as águas também gera ideias para projetos ligados ao esporte e ao bem comum. Na Universidade Federal do Amazonas, garrafas pet se transformam em pranchas. Aqui na Universidade, as pranchas sustentáveis são utilizadas apenas na piscina, mas a meta é que esse projeto possa beneficiar comunidades ribeirinhas pelos rios da Amazônia. O material foi inspirado no stand-up paddle, esporte que virou febre em Manaus, e as pranchas podem servir também como uma espécie de meio de transporte a baixo custo para quem mora às margens de rios e igarapés. Ensinar os ribeirinhos a produzir pranchas como estas é um sonho de quem faz parte do projeto. Eles estão sedentos por conhecimento, então a ideia é levar esse conhecimento até eles, como produzir, como confeccionar, como executar também a tarefa, como ficar de pé, como remar, como trocar de braço. As pranchas profissionais custam em média de dois a três mil reais, mas essas aqui são feitas basicamente de produtos recicláveis, com custo quase zero. São de garrafas plásticas, tapetes de veículos usados e cabos de vassoura, por exemplo. E não é só uma prancha, com certeza. Ela foi confeccionada, estruturada, né, para suportar o peso de uma pessoa. As pranchas feitas com garrafas PET chamaram a atenção de quem mora às margens dos rios. Aqui nessa comunidade, no Puraquequara, em Manaus, por exemplo, os moradores gostaram e muito da ideia. O meio de transporte reciclável virou motivo de festa na comunidade. Logo no primeiro contato, as crianças não quiseram mais sair da prancha. O que dá para fazer com essa prancha no dia a dia aqui, hein? Andar, ir para lá para frente, brincar. Você gostou? Gostei. Quer uma dessa? Quero mesmo. Este pescador também aprovou a ideia. É muito bom montar as crianças lá em cima, fácil de vestir no final de semana, né? É bom. Gostei da ideia. Legal. Agora, eles vão aprender as técnicas de fabricação das pranchas PET para usá-las de forma sustentável pelos rios da Amazônia. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. O Jornal em Tempo termina aqui. E aí O Jornal em Tempo termina aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto